Eu Estou Agora a Chegar E Então Amigo Batista Um Abraço Te Vou Dar Um Abraço Te Vou Dar Eu Já Andava Há Muito Tempo Batista Pra Te Encontrar Tu Andas Do Teu Bagar Tu Andas Do Teu Bagar Oh Amigo E Companheiro Oh Amigo E Companheiro Nunca Na Vida Fugi A Este Carlos Ribeiro Vou Dar Minha Saudação Se Tu Me Deres Licença Vou Dar Minha Saudação E Eu Acho Que É Um Deber De Todo Ser Cristão Não Arranjes Confusão Oh Batista De Silvar Tu Diz-Me O Que Queres De Minha Tu Diz-Me O Que Queres De Minha Tu Diz-Me O Que Eres Bom Cristão Quem Na Igreja Quem Na Igreja Nunca Entrou Atrás De Ti Nunca Vou Eu Sou Batista De Silvar Quinta Silvar Quinta Silvar São Pardais Quinta Silvar São Pardais Oh Bom Dia Se Quiseres Para A Hora Que Escutais Tu Vê Bem Para Onde Vais Tu Vê Bem Para Onde Vais E Deita Quantas Há Vida E Deita Quantas Há Vida Que Ainda Vais Ir Para Guimarães Hoje A Passo De Corrida Vou-te Dizer Em Seguida Entrasses Na Igreja Uma Vida Que Seja O Que Deus Quiser Que Seja O Que Deus Quiserem E Olha Que Nesse Dia Foi Para Enganar A Mulher Só Apanha Quem Poder Só Apanha Quem Poder Mas Que Bem Que Tu Falaste Mas Que Bem Que Tu Falaste Se Eu Só Lá Entrei Essa Vida Ribeiro Nunca Lá Entraste No Dia Do Casamento No Dia Do Casamento Sim Eu Entrei A Igreja Meu Destinto Companheiro Meu Destinto Companheiro Meu Destinto Companheiro Mas Tu Nunca Nela Entraste Por Isso Vivo Solteiro Por Acaso É Verdadeiro Por Acaso É Verdadeiro Essa É A Ideia Minha Música Essa É A Ideia Minha Tão Bem Já Foste Solteiro E A Tua Mulher Eu Tinha Música Música És Cantadora Música Música És Cantadora Música 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 E Eu Disso Há Muito Sei Música Música E Eu Disso Há Muito Sei E Para Hoje Teres Mulher Fui Eu Fui Eu Quem Te Arranjei Mas Nunca Eu Me Enganei Era A Ideia Que Eu Tinha Meu Pobre Adiversário Música Meu Pobre Adiversário Se Arranjas Mulheres Para Os Outros Tens Os Sentidos Ao Contrário Música Eu Nem Te Vou Responder Oh Ribeiro Meu Amigo Eu Nem Te Vou Responder Música Eu Nem Te Vou Responder Que Se Eu Dissesse A Verdade Hoje Eu Ia Te Ofender Música É Mentira Podes Crer É Mentira Podes Crer Andas A Viver Na Lua Música Andas A Viver Na Lua Há Muito Tempo És Casado E A Inda Dormes Na Lua E A Inda Dormes Na Lua E A Inda Dormes Na Lua E Olha Que Essa Mulher É Mais Minha Do Que Tua Música Ribeiro Andas A Viver Na Lua Ribeiro Andas A Viver Na Lua Se Ela É Tua Também 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 O Batista Adivinha O Batista Adivinha O Batista Adivinha São Duas Mulheres Juntas Olha O Que O Batista Queria É O Ribeiro Atrás Dela Olha O Que Eu Vos Vou Contar A Mulher É Só Para Mim Ele Fica Para Cheirar Eu Não Posso Concordar Sou Solteiro Sim Senhor É Isso Que O Ribeiro Quer É Isso Que O Ribeiro Quer Que Um Homem Quando É Solteiro Vai Comer Aonde Quer Já Tive A Tua Mulher Já Tive A Tua Mulher Já Tive A Tua Mulher E Nisso Tenho Alegria E Nisso Tenho Alegria E Nisso Tenho Alegria Os Casados São Como Os Forcos Comem Sempre Da Mesma Pia Mas Isto É Na Brincadeira E Adeus Até Qualquer Dia Só Mais Uma Para Acabar Te Espera Um Bocadinho Meu Belo E Companheiro A Meu Belo Companheiro Por Isso Ao Dias Me Diz Que Esteve Cá Um Trombeiro E Eu Logo Imaginei Que Era O Carlos Ribeiro Que Certo Aí Que Tive A Pagena A Cezina Tive Que O Rambo E Dize A Tua Mulher